Olha, acidente de carro e moto na Avenida Henrique Manzano. Socorristas do SEAT foram acionados para ir até a Avenida Henrique Manzano, jogou lá no Jardim Alpes. Fica ali, indo para a Zona Norte de Londrina. Ontem à noite, como é hora de verão, ainda o sol está a pino, né? Segundo as informações, o condutor do veículo ia estacionar quando o motociclista não percebeu e acabou batendo na traseira do Corsa. Rodolfo Alves, 25 anos, condutor da moto, sofreu uma fratura em terceiro dedo da mão direita, uma contusão em tórax e o garupa Denner Rodrigues dos Santos, 22 anos, sofreu uma fratura em punho esquerdo, fratura em quinto dedo da mão direita e suspeita de fratura em arcos costais. Foram encaminhados para a Zona Norte de Londrina. O Jorim Bacuri, ele coloca todos os detalhes, que é bonito, né? Todos. É o terceiro dedo com a... O terceiro dedo do Mindinho. Entendi. É verdade. É o cara que está aí, meu. Antes assim do que não teve. Tirando a camisa, né, meu filho? Muito bem. Tirando a camisa? É. É suando a camisa. Vestindo a camisa. Tira a camisa, veste a camisa. O cara, ele traz aqui os detalhes, né? Tem umas coisas que ele escreve que a gente não entende, mas a gente consegue. 727. Para de zoar o menino.